Ali tá o bicho, mano, ó Lobo branco, véi Opa Ai, caramba, fiz merda, véi Ou não E aí, galera Beleza Aqui quem tá falando é o Andy E hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay Comentado aqui do Farquay Primal Bora aí, continuar O jogo agora é a parte número 4, então Let's go Vamos que vamos aí Continuar essa aventura Épica Vamos que vamos Você agora pode chamar Para chamar sua coruja Isso aqui é novidade pra mim, cara Que porra é essa, rapá Nossa, que bem louco, mano Enviar fera Ponto de roca Então o que que é aquilo ali Ah, meio que serve pra gente ver, né, mano Objetivo e tal Bom, primeira vez que eu uso essa bagaça aqui Que porra é essa aqui, véi Mostra cheia desses itens Evento, eliminação Mate o líder Invasor Caramba, cara Já tamo aqui, já, véi Deixa eu ver uma coisa Pera aí Matear fogo Tá Deixa eu ver o mapa Filtro Missões principais Encontra o convívio do lobo E dome o lobo Branco para lutar ao seu lado Dovo especialista Para sua vila Cara, o que que é essa parada aqui na frente, velho Pera aí Deixa eu trocar aqui Pera aí Deixa eu pegar o arco e flecha Tá, um já foi Líder é aquele cara ali, né, velho Eita, porra Matei dois caras, véi Com a lança Eliminação Beleza Baralho Puta, o que que é isso aqui, mano? Tem que ir devagar Mundo de boas Lembrando, galera Que eu tô continuando aqui Exatamente de onde eu parei, tá? Eu só coloquei continuar E pronto, mano Como é que tá aqui? Confeccionar Ah, bem mais simples assim, mano Segurando o L1, cara Deixa eu pegar essa madeira aqui Pessoal que tá acompanhando aí Por favor, não esqueçam de clicar no gostei E adicionar o vídeo aos favoritos, beleza? Isso ajuda muito a divulgar o vídeo e o canal Cara, é o seguinte Vamos direto na missão, meu brothers Tarefas secundárias O que que é isso aqui? Ajudar o Índia Escoltar Escoltar um grupo de Índia Até um local seguro Locais, caça Não, cara Eu quero ir na missão principal primeiro, tá bom? Vamos lá, caçador O bagulho é loucura, mano Opa Mano, tem um monte de animal aqui, velho Opa, opa Cabra Mano, eu preciso matar outros bichos, tá ligado? O que que é isso aqui? Ah, só tem cabra aqui, velho Tá, aqui tá a missão, né? Peraí, vamos pegar essas paradas aqui ao redor Deixa eu dar uma navegada aqui Pra ver como é que tá Habilidades Opa, tem uma habilidade nova aqui, velho É pra pegar, ó Revelar terreno 1 Nossa, olha isso, velho Opa Mestre das feras Encontra o líder da Alcateia De lobos E dome a fera para lutar ao seu redor É isso mesmo É isso mesmo, cara Eu vou nessa parada aqui Não quero nem saber, mano Vou chamar a sua cruz A sua cruz já pode Marcar inimigos do céu Você também pode usar sua visão de caçador Ao segurar a R3 enquanto voa Novas habilidades da cruz já podem ser desbloqueadas Tá, mate os caçadores de lobo O Dan Tá, visão caçadora Enviar fera Ponto de rota Certo Vamos lá Fazer essa parada aí Eu não sei se essa missão tem a ver com essa daqui Eu acredito que sim, né Não Não Calma Muita hora nessa calma aí, velho Opa Tentar pegar eles lá de cima, tá ligado Ah, fala sério, mano Boa Boa Bem de boas Tá Cadê os homens, velho Flacha de madeira Tentar pegar eles lá de cima, velho Tentar pegar eles lá de cima Tentar pegar eles lá de cima Agora a gente tem que seguir aqui as pegadas, o rastro do sangue Tá, aqui pra cima né, cara nem vou matar esses bichos aqui agora porque eu tô de boa Opa, tem uns lobos aqui perto véi, vamos com calma, vamos devagarzinho Atraindo e domando feras Segure L1 e destaque a isca para ver detalhes Arremesse iscas com R2, R1 para atrair feras Quando o animal estiver comendo, aproxime-se dele devagar, então segure quadrado para domar a fera Hum, interessante cara, não sei se vou conseguir não hein mano Tá, ali tá o bicho mano, ó Lobo branco véi Opa Ai caramba, fiz merda, vamos ver Ou não Ai guard, dám nosso marco Eita lasqueira, você domou o lobo branco Legal hein Dando ordens a feras Olha que legal cara Você pode mandar sua fera atacar um alvo ou ir até Um local Mire com um L2 e então aperte R1 para dar uma ordem Quando sua fera se ferir, aproxime-se dela e segure quadrado para curá-la Com carne Caso sua fera morra, reviva a partir de um menu de feras de nome e outra do mundo Show Nossa que bem louco véi Mate o Zudan próximo, segure L2 e aperte R1 para mandar sua fera Olha que legal Vamos ver o que está pegando aqui Eita, olha lá Nossa, que bem louco, velho Morte por fera Gravei nesse aqui, olha Boa, bichano Boa Beleza, menu de feras Menu feras, né Aperte para a direita para abrir o menu de feras E ver todos os animais domáveis Nesse menu você pode selecionar uma fera Para chamar ou então dispensar sua fera companheira atual Algumas habilidades de mestre das feras Permitirão que você dome novas feras Tá, aos poucos a gente vai fazendo as paradas aqui, né Mestre das feras, hein, mano Mais uma conquista aí Mais uma missãozinha Eu vou pegar aqui Caramba Viagem rápida Ao tomar uma pira Ou um posto avançado Você desbloqueia novo ponto de viagem rápida Você também pode viajar rapidamente para sua vila Para construir ou melhorar Ocas Tá Boa, garoto E curar ele também, né, cara O que tem aqui Mano, tem muito, muito lobo aqui, hein, velho Deixa eu ver como é que é o menu de feras, mano Rosna para avisa sobre inimigos Ou predadores próximos Revela 250 passos de terreno Tá Beleza É isso aí Agora ele é o meu companheiro aqui, ó Bichando aí, ó Vamos ver onde que a gente vai agora Todos Missões principais Missões capitais O que é o único que vai acontecer Ä和o Marcos Marcos Deixa eu ver o que a gente vai fazer agora E aí, cadê o rango, porra? Luminazinha tá diferente aqui, mano O que que temos aqui? Tá, a saída tá ali É missão isso aqui? Acho que sim, né? Sim, é missão, cara E aqui? Ali também deve ser missão Bom, beleza, galera Fizemos mais uma missão aqui do Farquay Primal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de clicar no gostei E adicionar o vídeo aí aos favoritos, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!